E aí galera, tudo bem? Eu sou a Xilmira, eu sou uma moça venezuelana que já tem quase dois anos morando aqui no Brasil conhecendo cada vez mais a cultura e esse idioma tão lindo que me tem apaixonada aqui. Hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho, um resumo, né, desse ano 2020, como ela foi pra mim. Caraca, gente, nem sei por onde começar. No começo desse ano, realmente foi muito alegre pra mim. Com muitas viagens, muitos reencontros, com amistades velhas na Venezuela que também estavam aqui no Brasil. Realmente eu estava muito feliz. E até eu sentia que esse ano daqui seria muito bom, muito diferente. Mas realmente foi um ano bem, bem diferente. Nem imaginava o que eu estava me esperando ali mais na frente, né? Mas eu tenho certeza que absolutamente não sou a mesma pessoa, né? Nesse janeiro de 2020, em comparação com a pessoa que só cora, né? Nesse dezembro. Mas eu acho que nesse tempo da pandemia, de todas as coisas, todas as mudanças, tenho certeza que todo mundo experimentou alguma mudança, uma aprendizagem, tudo esse tempo. Eu acho que não tudo foi negativo nestes tempos. Também aconteceram muitas coisas boas. Eu posso assegurar pra vocês, gente, que neste ano eu tive muitos momentos bons, alegres. Realmente que eu desfrutei com meus amigos, meus seres queridos. Essas pessoas especiais que fazem a diferença, né? Na sua vida. Também tive momentos ruins. Muito ruins. Eu acho que em algum momento da sua vida você se sente confundido, perturbado, nem sabe o que fazer. Você somente fica ali pensando o que está fazendo com a sua vida e nem sabe o que vai passar depois e fica nessa dúvida existencial, né? E tá tudo bem. Todo mundo tem direito a se sentir assim alguma vez. Mas sair, você tem que tomar a decisão se você vai ficar ali pra sempre ou vai continuar. Eu tomei a decisão de continuar e fazer coisas que eu nunca me imaginei na minha vida. Comecei a aprender coisas novas. Comecei a experimentar coisas novas. E sabem que, gente? Começaram a acontecer coisas novas. Realmente eu tenho a certeza que se você fica em pé, continua na frente e esquece dos problemas e começa a procurar soluções pra eles, realmente você vai ver resultados diferentes na sua vida. Amigos, eu sou muito grata por esse ano 2020. Eu sei que para muitos é um ano ruim e até muitos fingem que nem aconteceu esse ano. Mas realmente eu não posso fingir que esse ano daqui não aconteceu. Porque realmente neste ano eu experimentei mudanças significativas para a minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que realmente eu nunca vou esquecer esse ano tão particular que me fez uma pessoa totalmente diferente. E até eu gosto dessa nova pessoa. Amigos, amo muito vocês. Muito obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado neste ano no seu canal, né? Neste ano eu conheci vocês, vocês me conheceram. E espero nos próximos anos continuar crescendo mais ainda. Tenho muitas coisas em mente, tenho muitas coisas para fazer junto com vocês. E realmente quero que me acompanhem. E as pessoas novas que cheguem aqui ao canal, bem-vindas. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo meu, bem-vindo também. Eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa normal, igual que você. Eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu também tenho meus erros. Então aqui eu vou compartilhar com vocês tudo isso. Meu dia a dia, meus pensamentos, todas essas coisas. Amigos, espero que tiverem passado um bom Natal. Espero que tenham passado um feliz ano novo. Que todos estêm cuidados, salvos. E qualquer venção ou tragédia que aconteça no próximo ano, que seja para nosso progresso e nossa aprendizagem. Amo muito vocês, um forte abraço, um forte beijo. E lembrem-se, meus amigos, se você quer um resultado diferente, comece a fazer coisas diferentes na sua vida. Um forte beijo de parte do Espaço de Shell, me feliz ano, meus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Amo muito vocês. Tchau, tchau.